E aí, tudo bem? Meu nome é Ricardo Martins, sou diretor comercial aqui na MyBroker Estou aqui na Lameda Ricardo Paranhos De frente ao nosso escritório, nossa matriz, fica aqui na Ricardo Paranhos É uma pista que eu utilizo bastante, tem uma pista de caminhada muito boa Faço caminhada aqui praticamente todo dia cedo, 7 horas da manhã Se quiser me ver, eu vou estar aqui na Ricardo Paranhos Não faço só aqui, também faço no Aranhão, que é bem próximo daqui, Parque Aranhão E eu quero te falar de um apartamento, uma revenda que fica entre a Ricardo Paranhos e o Aranhão Na rua que faz a ligação entre os dois É um apartamento no Max 135 O apartamento está lindo, completo em armários Andar alto, com uma vista muito bacana Tenho certeza que vocês vão gostar bastante Confere o vídeo aí Tchau, tchau, tchau E aí E aí E aí Tchau, tchau, tchau Outra coisa Se você tem interesse em produzir esse mesmo tipo de vídeo imobiliário Talvez você é corretor ou trabalha com imóveis e quer produzir esse tipo de material Eu fiz um curso para isso Ensinando desde a captação da imagem, equipamentos, edição de vídeo no Adobe Premiere Até subir para o YouTube, campanha no Facebook Um curso bem detalhado onde eu mesmo ensino na prática o que fazer Não tem teoria, é prática Um curso curto e eficiente O link vai ficar na descrição do vídeo Descadastra lá Descadastra lá Se você gostou do apartamento, quer conhecer ele pessoalmente, quer agendar uma visita É só entrar em contato com o nosso time de corretores O telefone vai ficar na descrição do vídeo E muito obrigado e até o próximo vídeo